A noite vai ser boa E tudo vai rolar Vai rolar O certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada a vitrola rola o mundos Tocando meio e quis sem parar Sinto por dentro uma força vibrando na luz A energia que emana E tudo vai ver Não Fazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu Tomara Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada a vitrola rolando um blues Tocando meio e quis sem parar Sinto por dentro uma força vibrando na luz A energia que emana E tudo vai ver Que sinto por dentroa Tocando meio e próxima hum Тем... Tocando meio estrute